Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas eu sempre que sei Sente algo muito lindo Deixei comigo, senti algo muito lindo Amigas e baladas, tudo isso tem cheio Pra sair de casa com você não mais sei Sente algo muito lindo Deixei comigo, senti algo muito lindo Se é amor, não sei Mas agora o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazendo amor E se tudo isso vai durar, eu não sei Se é amor, não sei Mas agora o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar E se tudo isso vai durar, eu não sei E se tudo isso vai durar, eu não sei Eu me encontrei Eu me encontrei Quando encontrei Quando encontrei Você em mim E se tudo isso vai durar, eu não sei Se é amor, eu não sei Se é amor, não sei Mas agora o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazendo amor E se tudo isso vai durar, eu não sei Não sei Eu sou o meu patrão, também eu na Caíquiosca O coração tamo junto, viu? Melhor que dura um, naquela na Caíquiosca Melhor que dura um, naquela no Gumda Um, naquela na caíquiosca É amor, não sei Não sei Eu toço